Galera Elite de volta com vocês Uuuuuta se acalme a manso esse bicho Martefilos Benz esse negócio ai pra nós Obrigado Quem ta no bate papo aqui é o Gaspar Zirik O Tarsianis Lê Se escapa tudo aqui que vocês estão rindo o nome ai Tarde ai pra vocês galera Tarde ai Ó não ta fazendo nada eu to ofertando aqui né Pra vocês em primeira mão um coelho Um coelho bom entendeu Coelho aqui pra ganhar essa competição Do coelho caldo de algodão Cadê cadê essa competição Só tem um e nós vai ganhar aqui ó Tô vendendo ofertando Primeira oferta foi de mil real aqui pro menino Ó um oitocentos e quinze Um oitocentos e dezoito ó o coelho Então eu já criei a sala Tá criada aqui Vem a doca vem pra cá Dei uma espiada eu rodei pra lá Rodei pra cá rodei pra ali achei o coelho Mas ó Jão ta ali pra baixo Marcelo ali pra arriba E o Caba que foi o ganhador aqui Por mil real É Caio Henrique que ta trazendo aqui Vale ou não vale mil real o coelho Caio Henrique? Rapaz isso ai vale tudo isso ai É ó botei o purguento pra ficar de oi nele ó O purguento nem se mexe Eu to indo pra ai Parece que o meu boneco ta andando é pra trás Ei bonequinho dele é gordo rapaz Cês querem ver esse coelho ai? Que que tu acha ai o A Welson ta multado Gabriel ta economizando Os vão também Marcelo Sobrou o Marte Filhos que ta meio animado ai Diga ai Marte Filhos Vale ou não vale mil real ali o coelho aqui? Rapaz ta valendo até A gente ta apostando até mais coisa ai É os meninos ofereceram uns 300 milhões de bitcoins Mas ai deu ali que os caras ta usando os bitcoins Pra comprar os órgãos Negócio ali Comprar a porta Eu achei muita coisa ruim no lugar só Então Mas olha o coelho Olha o coelho Diga ai Marte Filhos 1870 a 2000 Dá quanto esse coelho? Cê viu que ta garantido né A competição 1920 1920 Me tizeram meu rei Que que tu achou? Mil real ali no coelho Deu bom ou não deu? Vale até um pouco mais cara Eu acho que deu bom Olha E que tu diz ali De 1870 A A 2000 Dá quanto esse filho da égua? Valendo 50 No 1950 1950 1950 é bom Ta seando Ta economizando microfone Zir Ta na área Zir que disse Diga ai Zir Vale ou não vale o mil real ali o coelho moço? Mas olha Tô achando que vale hein Pelo que Falaram aí Ta valendo Cê viu É um coelho que ta valendo ainda a competição O cara vai levar a competição de brinde ali ó Mil real Valendo troféu Quem não tem aí Foi um leilão né Foi rapidinho ali E aí O companheiro Caio Henrique Ta levando o coelho de mil real Então beleza Dá quanto bicho? Diz ai pra nós aí companheiros De 1870 a 2000 Acho que dá uns Mil 1920 Por aí 1920 tu vai empatar Quanto acaba Põe 1921 ou 1919 Pra não dar igual o Marcel Filho Se não vai dar briga aí 1980 então 1980 é legal hein Parabéns ó Viu Caio Henrique Aí tu Não não Tu merece Tu merece Diga ai Gaspar Ta bom ta bem vendido O leilão do coelho ali de mil real ou não ta? Mais do que bem vendido Ó E diga o numero ai 1870 a 2000 Quanto que vai dar o coelho real ai pro menino? 1960 1960 é um bom numero Parou parou Toch xoxoxo Que pressa é essa tua? Tu trouxe que arma? A 17 Então trepa esse blague ai em algum lugar Que vou monitorar o bicho de novo Que eu pisquei o oi pra olhar ali o próximo cabo O coelho aproveitou ali Tu viu onde que eu marquei o ponto? Gaspar, tu disse o número Então tá bom Anota aí que eu esqueci Eu tô atrás do coelho de novo Eita, esses mil reais não vai escapar fácil assim não Fala aí, Elson Os cabas tá tudo multados, moço Foi bem vendido o coelho do menino ali ou não? Vale, vale Ainda vai ganhar uma competição Um troféu Vai poder zoar com os cabas Tudo que tá aí Tá vendo? Bem vendido Foi um leilão rápido esse coelho aí, tá? Vai dar 1975 1975, tá bom Eu vou votar 1965 No coelho Achou o bicho, caba? Focalizei ele Então, prete nesse blag Não erra a orelha desse coelho não Capricha, hein? Marcel Fila Obrigado Galera, vocês que gostam da série High Score Saindo o leilão aí, ó Zero quilômetro Companheiro Caio Henrique Tremendo ali igual o Vara Verde Mas nós apostamos no companheiro Se ele não matar aquele bicho, eu matei ele diário Oxi Boa noite, pessoal Boa noite, companheiro Oliveira O que que tu achou do leilão do coelho? Mas eu não vi não Acabei de abrir o computador Mas moço, então opine A sua chance de opinar Foi ou não foi bem vendido o coelhinho ali De 1870 a 2000 Entendeu? Com direito a ganhar uma competição em primeiro Troféuzinho de ouro Garantido Com assistência do elite aqui Diga aí, diga aí O troféuzinho mais, um dinheirinho no bolso É bom, né? É, mas ele tem que desembolsar milão ali Entendeu? Foi milão ali que foi negociado o coelho Ainda vou dar a chance dele matar o coelho Mas pelo jeito eu vou ter que matar o coelho pro bicho Não, calma aí Ó o coelho no gai de pau ali, moço Ó, trepe o blá de bem aqui nesse canto Isso Vou ter que mirar pra ele ainda, moço Vocês vêem que esse mil real hoje em dia não é fácil se arrumar Ó, aqui no canto aqui Desse lado aqui, ó Aqui, Caio Henrique, ó Nesse canto Calma aí Aí, ó Aí no canto Pelo lado direito da árvore grossa Ávore branca Tá vendo? Ó o bicho andando lá, ó Pelo lado esquerdo agora da árvore branca Eita, o bicho é bruto demais, moço Quanto que marcou pra ti, Caio Henrique? Mil setecentos a duzentos Mil setecentos a duzentos Não é de mil setecentos a dois mil não, que é, mano Eu não sei, meu É porque minha focalização tá baixa, dele aí eu Não consigo dizer o que é Então tá bom Galera, ó Pra vocês terem ideia Eu andei pra aqui Pra pular pra aquele outro lado Matei pelo menos vinte e dois bicho e meio Aí eu abri o leilão aqui Foi meia hora pra nós chegar a mil real aí Nesse Cuei, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera do canal aí, ó Quiser comprar aí um Cuei desse Ele vai vender Vai demorar um bocadinho Os caba tão dizendo ali que eu Pera aí Os caba tão dizendo ali que eu matei o Cuei de Bullseye Então, tu errou a arma da competição Não Eu tô vendendo o Cuei e dando a chance de levar a competição de brinde Papai, tu vira homem Tu matou certo esse bicho Vai lá, junta, junta pra nós ver aí Deu mil novecentos e quarenta e sete, viu? Ah, moleque, tem esse mil real bem ganho aí, ó Ainda direita é uma foto do Elite, ó Ó Cheio de pulga, cadê tu? Se apresenta aqui Senta um pedaço aí que tá vindo um outro participante do retrato Ele também tem direitos adquiridos Senta aí, ô filho da égua Tu vai pra foto É só falar com jeito aí no bicho, ó Tu viu? Que tal? Tá bom, tá mais ou menos? Tá bom, pô Tu tá virando essa arma pro lado certo Calma aí Diga X aí J Pronto Pronto Quanto que deu? Aí Oxe, tu não viu não? Não Tá doido, o cabo não viu não Deu mil novecentos e quarenta e sete e meio, calma Ah, pô Aí, ó, é o coelho Ganhou ou não ganhou em primeiro? Não tá garantido aí Seu discurso aí Qual que foi a emoção do coelho de mil real? Fala aí, fala aí Oxe, é ser porra, mãe Não dá bom Isso aí, galera, né? Dúvidas, sugestões aí Entra na fila pro próximo coelho aí Na Ramoneloar, tá bom? Abraço Fui Tchau 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 Tchau